Salve, 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 minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? O dia inteiro no celular tentando descobrir o que Lúcio Gonzalez aprontou no único e exclusivo treino para esse confronto contra o Racing, o que que vem por aí em questão de escalação, o que que vem por aí em questão tática e a gente acabou conseguindo algumas informações, não todas, mas pelo menos dá para dar uma atualizada e uma, assim, conceituada na expectativa que o torcedor ele pode ter para esse confronto contra o Racing. O primeiro de tudo é dizer que o Atlético quer se classificar contra o Racing, não existe esse pensamento de, putz, vai ser melhor cair na Copa Sul-Americana para a gente focar no Campeonato Brasileiro. Definitivamente não existe esse pensamento, a cabeça é, a gente vai jogar uma decisão, a gente tem condição de ser campeão da Copa Sul-Americana e a gente vai com tudo. Pelo menos foi o clima antes desse confronto contra o Racing, a gente sabe que mesmo passando por uma transição ainda existe muita coisa do trabalho do Varili vivo nos jogadores e os jogadores eles gostam desse fato. E agora o Lúcio ele vai ter uma responsabilidade muito mais emocional, muito mais de trazer o mental desses jogadores no nível alto para que a gente possa entrar e fazer um grande jogo no El Cilindro. Então acho que esse é o primeiro ponto, beleza? Lembrando vocês que hoje a gente vive uma noite de libertadores muito legal, né? Fluminense e Atlético Mineiro. Quando esse vídeo estiver indo para o ar vai ser mais ou menos a hora que está começando o jogo, ou seja, Atlético Mineiro ou Fluminense no caso. Ou seja, você pode ir lá na KTO e fazer sua aposta para ver se o Grau não se classifica, porque se o Fluminense confirma a vantagem e passa para a próxima fase. E também teremos no Morumbi, São Paulo e Botafogo mais um jogo cheio de possibilidades, cheio de mercados lá na KTO para você também fazer a sua fezinha. Vamos começar falando sobre uma mudança tática muito importante na minha visão. Que é o Atlético vai defender com linha de quatro. Foi trabalhado isso nesse treino com o Lúcio. A ideia é sim o Atlético ter quatro jogadores ali, lateral esquerdo, dos dois zagueiros, lateral direito. Ai, Thiago, a gente vai ter aquele movimento do lateral direito vindo para dentro quando o Atlético tem a bola? Não. A ideia, e eu acho que é a mudança tática mais considerável do Lúcio, é a manutenção do lateral direito a partir do momento que a gente tem a bola na lateral direito. Então, a ideia é o Atlético ter um ataque um pouco mais direto, um pouco mais objetivo, um pouco mais vertical. E nesse cenário não se faz tão necessária a superioridade numérica por dentro. O Atlético deve ter quatro, três, três, a formação tática. Pelo menos foi o que foi trabalhado no dia de hoje. Então, assim, a gente já consegue ter uma ideia. É óbvio, natural, que com isso o Eric volte ao meio do campo. Natural, que com isso o Eric volte a fazer parte da sua função, que ele mesmo já falou que é a função que ele mais gosta de jogar. Então, acho que já é um ponto muito importante. Conversando com outras pessoas, eles falaram, cara, não dá nem para mudar muita coisa, não dá nem para passar muitas ideias do Lúcio, porque o tempo de trabalho, o tempo de treino realmente foi muito limitado, o tempo de trabalho foi muito curto, para que o Lúcio pudesse passar alguma coisa para os jogadores, mas está na base da conversa, está na base da troca, está na base do vídeo. E assim, querendo ou não, o Atlético já sabe mais ou menos o que fazer pelo primeiro jogo contra o Racing. O Atlético já conhece um pouco o Racing por causa do primeiro jogo. Agora vamos falar um pouquinho sobre a escalação, que deve ter o Mikael no gol, a manutenção do Mikael no gol é bem óbvia, e aí já surge a primeira dúvida logo na lateral direita. Beleza, o Eric passa a voltar a frequentar o meio campo, e a gente naturalmente já esperava isso. Mas a partir do momento que a gente entende isso, Mattson ou Léo Godoy de titular? Mattson, a gente sabe que é um jogador que goza com a moral, com muitos técnicos, inclusive chegou a jogar o último Atlético, mas existe essa expectativa do retorno, do renascimento de Léo Godoy, dos estudiantes o mais rápido possível, existe esse desejo que o Léo Godoy passa as partidas que a gente viu pelo estudiante com a camisa do Atlético, porque foi por isso que ele foi contratado, aquela flecha pelo lado direito atacando profundidade o tempo inteiro, alargando o campo. Então a ideia é essa. Aí você vai ter no miúdo de Isaac a tendência, Tiago Heleno e Kaique Rocha, Kaique pela direita, Tiago Heleno pela esquerda, já ficou muito claro que nesse momento final o Tiago vai ser o líder, já deu para ver a postura do Tiago nos últimos jogos, deixando muito claro que se precisar chamar a atenção de companheiro, ele vai chamar, se precisar de companheiro, ele vai dar. Além de voltar a fazer bons jogos, porque eu acho que esse é um ponto importante, Tiago vem fazendo boas atuações, acho que ele está assumindo a liderança no momento muito importante, e o Lucas Esquivel, que eu volto a dizer, a partir do momento que você tem um 4-3-3, e a partir do momento que você provavelmente tem um Canóbio pela esquerda, você vai continuar tendo um Lucas Esquivel dobrando, aparecendo mais à frente. Eu acho que assim como foi contra o Vasco, assim como foi contra o Belgrano, essa formação vai potencializar ainda mais o Lucas Esquivel para fazer o que ele fez nesses jogos de presença à frente, de chegar um pouco mais à frente, de possibilidade de chegar em uma condição de fazer cruzamentos, e os cruzamentos naturalmente levam muito perigo, é só ver a quantidade de chances criadas pelo Esquivel ao longo do ano, então muita expectativa no que vai ser o papel do Esquivel por esse lado Esquivel, assim como o papel do lateral direito, independente de quem seja, acho que os laterais vão mudar muito a maneira do Atlético jogar, principalmente trazendo os pontos para dentro, eu vejo essa possibilidade. na dupla de volantes, o que eu acredito, zero informação, Gabriel e Eric, eu acho que a gente vai ter uma dupla de volantes um pouco mais cautelosa, acho que a gente vai ter uma dupla de volantes um pouco mais comedida, com o perfil dos jogadores, com um pouquinho mais de marcação e menos de construção, a partir do momento que você tem Gabriel e Eric é natural, que você libera o Eric para pisar um pouco mais na área, prenda um pouquinho mais o Gabriel para ser esse primeiro homem, completando o meio aí, um oásis criativo, um oásis de qualidade, Bruno Zappelli, o jogador que vai assumir a responsabilidade de construção, e principalmente a responsabilidade de fazer com que os pontos entrem em ataque à profundidade, acionar os pontos para atacar as costas da defesa do Racing o mais rápido possível, então acho que nesse aspecto o Zappelli vai ser fundamental, receber a bola, tranquilizar um pouco o jogo, respirar um pouco o jogo, dar pausa, mas principalmente no momento de aceleração, ser o arco das flechas, né? Por um lado a tendência Tome Coelho e por outro Agostinho Canobo, esperança muito grande em Thomas Coelho, que vem sendo um cara que nesse momento também muito difícil, vem chamando atenção pelo nível de atuações, vem chamando atenção pela contribuição que vem tendo, sempre tendo muitas oportunidades, sempre quando foi acionado no um a um, gerava ali muitas situações de jogo, então é mais um nome que eu acho que a gente precisa valorizar, a gente precisa dar moral, nos momentos mais decisivos contra Serro, participando de gol contra Braguetino, participando de gol contra Belgrano, participando de gol contra Vasco, participando de gol, então assim, os olhares de autônomo, os coelhos, eles precisam ser diferentes, aí você tem na ponta esquerda Agostinho Canobo, que para esse jogo de transição, o Canobo ele vai estar no mundinho dele, né? Para esse jogo de transição, o Canobo é craque, é um dos melhores do futebol brasileiro, óbvio que precisa ser mais eficiente, óbvio que precisa ser mais eficaz, mas dentro da realidade dele, é um jogo que faz o Canobo se sentir muito mais confortável, dentro das características que ele oferece para a equipe, então eu imagino o crescimento do Canobo. E no comando do ataque, eu acho que existe outra dúvida, porque no jogo contra o Racing, o Pablo entra, e traz uma mudança ali, muito significativa na maneira do time jogar, um time que tem um atacante mais mobilidade, a zaga do Racing tem muita dificuldade de anular o Pablo, naquele jogo, que é uma zaga mais dura, é uma zaga mais física, então acho que é mais um ponto para a gente levar em consideração, em relação à real contribuição do Pablo, o real impacto do Pablo, porque é um jogador que, mesmo vindo de uma fase, ele entrega um perfil diferente de Mastriani e de Dior. Obviamente que recebendo alguma informação atualizada, a gente vai trazer para vocês em relação a escalação, mas essa mudança tática eu já acho que diz bastante, o Eric voltando para o meio, enfim, beleza? Tamo junto, heróis, forte abraço. Tchau.